Relacionado com o ano que acontece no sábado, todo domingo, Loro Craig, resulta a comunidade e a capital dele, a maioria das vítimas da inundação, com uma barra que maqueta estragos, que se inunda a inundação, não é uma balão da convida. O ano que acontece no sábado, mais ou menos, do que se anulou em Rua, horas Timor-Leste, com a comunidade e a área de risco da inundação, lá toda, com a vida e o risco de alhar. O vice-ministro de Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas, reconhece equipamento do Instituto Gestão Equipamento Limitado no governo do Ministério das Obras Públicas, sem a coordenação da empresa nacional, Sira, que responde à situação atual. O governante explica que a segunda-feira, o MOP, se serviço da MUTU com a instituição CAF, que monta a equipa das forças e a área de risco da inundação, não se evacua a comunidade e não é afetada o fato inseguro. Quando a gente se acolha, a gente coordena o rádio, o equipamento de serviço, e o terreno, e a gente se acolha o volume de atendimento em uma área de risco da inundação, e a gente tem equipamento de serviço, e a gente tem equipamento de serviço, e a gente coordena o empresário nacional, Sira, que apoia a comunidade, que facilita a comunidade, equipamento de serviço e terreno. Infelizmente, o empresário nacional de Cira tem a capacidade de equipamentos e apoio na parte da montanha, da Zonize, da Inulina. O empresário de Cira, tem a capacidade de equipamentos e apoio na parte da montanha, da Zonize, da Inulina. O número refere da área Beduco Lima e Raihung-Komoro e da Mota Maloa-Lori no retanona da área Aitarak-Laram no resto selo que se dá o cate na paradeiro. Mas bem o número ne, Zemen, se dá o cale a confirmação que parte relevante. Observação Zemen e terreno no Takatak, o inunda-se na maioria da comunidade Barak Makhamrik, e a Udan Larandeit, no Mons Balon, tem que evacuar o edifício do Estado, a Nessa Ministério das Finanças, na população e a área Tacitolo, Barak Makhamak evacuar o Maada Tacitolo. No Balon, decidir lá-lhe inserir nessação importante, o Oansira Rodilao Aim, para direção hermera. Inundação refermos, resulta a estrada Ligação Praia dos Coqueiros, Embaixada, Xina-Niouin, Ponte Ailoclaran, Manlewana, Noceluk-Tangkotu, Tambacorrente, Bemacás. Gasparinha de Souza, Zemen.